Meus amigos, mais uma aula do professor Paulo Lacerda, nesse canal Matemática Professor Lacerda. Nós vamos ver agora uma questão que caiu no CEP, é a banca, que é o núcleo de concurso e promoção de eventos. E ela faz várias questões para vestibular os concursos militares, ela participa e ela faz as questões. E essa questão foi em 2018, olha só, o professor Paulo Lacerda vai dar essa questão, e depois nós vamos ver outra questão, também no nosso conteúdo de matemática, para vocês ganharem know-how, para poderem fazer as provas que vocês desejam. Tá ok? Vamos lá. Vamos nessa, olha só. Seja uma função definida por f de x é igual a x mais b. Essa função é a função afim ou a função do primeiro grau. Ela é feita nesse processo. f de x é igual a x mais b. Se f de menos 1 é igual a 5 e f de 1 é igual a 9, então b² menos 3 vezes a² é igual a... Olha só, nós vamos fazer a f de menos 1 é igual a 5. Então vamos começar. Eu sei que f de x é igual a x mais b. Então quem é f de menos 1? f de menos 1 é igual a a multiplicado por menos 1 mais b. Tá certo? E essa aqui, essa menos 1, ela vale 5. Então eu vou colocar aqui a vezes menos 1 dá menos a, menos a, mais b é igual a 5. Vou igualar a 5, porque a função menos a mais b é igual a 5, que representa f menos 1. Então essa aqui, ó, nós já temos. Essa aqui nós já temos, que é menos a mais b igual a 5. Agora eu vou pegar f de 1 é igual a 9. Que é f de 1? Eu vou fazer aqui o seguinte, ó. f, ó, f de x é igual a x mais b. Essa é a fórmula, o processo, a identidade da função de primeiro-legal ou função afim. Eu fiz a f de menos 1, agora eu vou fazer a f de 1. A f de 1, no lugar do x eu coloco 1. Então vai ficar a vezes 1 mais b. Tá vendo? Essa função aqui, a vezes 1, dá a. Então a mais b é igual a quem? A 9. Igual a 9. Tá certo? Porque a f de 1 é a mais b, que é igual a 9. Eu igualo a 9. Ele está dizendo f de 1 é igual a 9. Substituindo a função aqui, o 1, que é f de 1, deu a vezes 1, a, mais b, que é igual a 9. Então eu tenho aqui, ó, a mais b, igual a 9. Ora, eu aqui eu monto um sistema, sistema do primeiro grau, galera. Olha só. Muito importante isso. Então eu vou montar aqui, ó, o sistema onde eu vou ter a menos a, mais b, igual a 5, e a, mais b, igual a 9. Ora, eu aqui vou achar o a e o b. achando o a e o b, eu vou substituir aqui no que ele quer, que é b2 menos 3a2. Olha só. Esse a eu corto com esse a aqui. Esse a eu corto com esse a. Fico com o quê? Fico com o b. ó, fico com b, mais b, 2b. É igual a 5,9, 14. 2 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Fica, ó, 14 sobre 2. E o b é igual a 7. b igual a 7. Achei o b. b igual a 7. Agora eu vou achar o a. Vou pegar qualquer uma das duas. Vou pegar aqui, ó, a mais b igual a 9. Então, cálculo... b, a. Que é o cálculo de a? Ó. Cálculo de a. Vou pegar a mais b igual a 9. Então, a. Mais b é igual a 9. Quem é b? b é 7. Então, vai ficar a. Mais 7, no lugar do b, é igual a 9. a é igual a 9 menos 7. Ele está somando, vai para lá, diminuindo. Quando você troca o elemento de um lado para o outro da equação, você troca o sinal de operação. Ó. Vai dar a. A é igual a 9 menos 7, 2. A cheio o a. Então, eu tenho b igual a 7 e a igual a 2. Vou calcular. Vou calcular agora. Ó. Vou calcular agora. O que é? Cálculo. Cálculo de b2 menos 3a2. É o que ele quer. Vou substituir o b pelo valor dele. É como se fosse o valor numérico agora, pessoal. Olha só, galera. Vou pegar b ao quadrado. Quem é o b? É 7. Então, vai ficar 7 ao quadrado menos 3 vezes a. Quanto vai a? 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado. Olha lá. 2 ao quadrado. Tá vendo? Então, agora, ficou 7 ao quadrado menos 3 vezes 2 ao quadrado. Tá certo? Então, vai ficar 7 vezes 2. 49 menos 3 vezes 2 ao quadrado é 4. É 4. Vai ficar 49 menos 12. 49 menos 12 é igual a 37. É a resposta. É 37. Então, 37 é o número quadrado perfeito? Não. O número quadrado perfeito é o seguinte. 4. Qual é o quadrado de 4? 2. 9. Qual é o quadrado de 9? 3. É o quadrado perfeito. Não é. O número par? Não é par porque ele é um número ímpar. 37 é ímpar. No terminal de 1, 3, 5, 7 e 9, eles são ímpar. Não é verdade? O número divisível por 5? Não. 35 não é por 5. O número para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou 5. Aqui não é por 5. Ele é um número primo. Muito bem. Ele é primo. Por quê? O número é primo quando ele só é divisível por ele ou pela unidade. Então, 37 é um número primo, letra C. O divisor de 100, não. Ele não divide 100. 100 ele é dividido por 4, por 5, por 20, por 10, por 25. Mas ele não é por 4, mas com certeza ele não é por 37, não divide 100. Então, ele não é um divisor de 100. Então, ele não é um quadrado perfeito, ele não é um número par, ele não é divisível por 5 e não é um divisor de 100. Ele não é um divisor de 100, não é um divisor de 100, não é um divisor de 100. Então, a matemática é envolvendo funções como cartesiano, par ordenado, tudo se envolve em uma mistura que a matemática força a gente a conhecer. Tá ok? Aguarda que nós vamos continuar com a nossa aula. Tá bom? Valeu? Ó, galera, mais uma questão pra gente aprender matemática na sua essência. Questões de concurso. Essa questão, galera, caiu na EPICAR. EPICAR. E eu tenho a resposta aqui, menos 8, menos 6, 1, 9, 10. Diz a questão o seguinte, vamos direto ao assunto. Essa questão não se trata propriamente de função do primeiro grau ou função afim, que é a mesma coisa. Muitos professores confundem. Função afim e função do primeiro grau é a mesma coisa. Só que essa questão caiu na escola preparatória para a cadete da aeronáutica. E a equipe achou importantíssimo colocar ela para vocês, porque ela não é para calcular os pontos de um plano cartesiano. Ela vai envolver cálculos que vão fazer você aprender a usar um método para calcular esse tipo de questão. Então, eu introduzi ela na nossa aula. Nós vamos ver mais questões de função do primeiro grau, que é a função afim de todas as formas, todos os concursos, prefeitura. Nós vamos ver da SESP. Vamos brincar de aprender funções. Mas, olha só, essa questão é interessantíssima. Por isso que foi colocada para a gente ver. Está certo? Vamos lá. Um ponto do plano cartesiano tem coordenadas. Isso aqui é um ponto. X mais 3Y menos X menos Y. Esse aqui é como se fosse a viciça e esse fosse a ordenada. Ou esse fosse o domínio e esse fosse a imagem. Ou, o mesmo ponto também pode ser visto da seguinte forma. 4 mais Y, 2X mais Y. Em relação a um mesmo sistema de coordenadas. Então, ele tem o mesmo sistema de coordenadas. Algebricamente, aqui a formação é diferente. Mas, eles são iguais porque eles pertencem ao mesmo ponto. Olha só a importância. Em relação ao mesmo sistema de coordenadas. Nestas condições, X elevado a Y é igual a... Olha, pessoal, é o tipo da questão. Se você não conhecer o macete, você não vai fazer. Não vai fazer. Qual é o detalhe? Nós vamos ter que igualar. Igualar as abcícias e as ordenadas. Por quê? Porque eles são um ponto em comum. O ponto é incomum. Então, como é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que X mais 3Y é igual à abcícias do mesmo ponto. 4 mais Y. E essa aqui, que é a ordenada, menos X menos Y, é igual a 2X mais Y. Está vendo? Eu igualei as coordenadas do ponto, que ele é do mesmo sistema de coordenadas. Quer dizer, esses valores, algebricamente, representam que são iguais. Porque ele representa o mesmo ponto. Entendeu? Olha a jogada. Tem que estar de olho. Quem não sabe, não faz. Olha só. Vou passar esse Y para cá. Vou começar a construir o meu raciocínio. Vai ficar X mais 3Y, que já estava aqui. Vou pegar o mais Y, vou passar para cá, menos Y, que vai ficar igual a 4. Aqui, menos X, mais 2X, vem para cá, menos 2X. Menos Y, menos Y, menos Y, esse mais Y, vem para cá, menos Y também vai igual a 0. Está vendo? Então, ficou, ó, menos X, esse mais 2X, vem para cá, para o lado esquerdo, o sinal de igualdade, ficou positivo, ficou negativo. Esse menos Y já estava do lado esquerdo. O mais Y estava do lado direito, veio para o lado esquerdo, o sinal de igual, ele troca o sinal de operação. Foi o que eu falei. Toda vez que você passa o elemento de um lado para o outro da equação, você tem que trocar o sinal de operação. Se ele é adição, ele vai subtração. Se ele é multiplicação, ele vai divisão. Se ele é divisão, ele vai multiplicação. Está certo? Se ele é uma potência, ele vai a uma raiz. E assim são as operações inversas na matemática. Então, pessoal, olha só. Vai ficar aqui, ó, X, 3Y menos Y, 2Y, que é igual a 4. Menos X com menos 2X, menos 3X. Menos Y com menos Y com menos Y, menos 2Y. Essa questão caiu na escola preparatória para a cadeia da aeronáutica. Muito importante. Resolvemos colocar isso na nossa aula. Tá legal? Vou fechar aqui, ó. Isso aqui é um sistema do primeiro grau. Do primeiro grau, pessoal. Do primeiro grau. E esse sistema se resolve da seguinte forma. Mais Y com menos Y. Eu corto. Porque um soma, outro diminui. Então, elimino Y inicialmente. Vou ficar com X menos 3X, menos 2X, que é igual a 4, mais 0, 4. X é igual a 4, ó. Menos 2 está multiplicando. A operação inversa vai para lá, dividindo. Então, eu vou ficar aqui, ó. Com menos 2. Quanto é 4 dividido por menos 2? Mais com menos dá menos. Então, fica X igual a menos. 4 dividido por 2, 2. Achei. Achei o X. Menos 2. Achei o X aqui. Menos 2. igual a menos 2. Achei aqui, X igual a menos 2. Vamos calcular isso. Cálculo de Y. Que é cálculo de Y. Nem vou botar régua. Ó, vou pegar qualquer uma dessas equações. Por exemplo, eu vou pegar aqui o X mais 2Y é igual a 4. Quanto vai no X? O X vai em menos 2. Então, vai ficar menos 2 mais 2Y igual a menos 4. 2 está diminuindo, vai para lá, somando. Vai ficar 2Y é igual a 4 mais 2. 4 mais 2, 6. 6 vai ficar 2Y é igual a 6, da onde Y é igual a 3. Achei ali o Y. Está vendo? Igual a 3. Então, eu vou aqui e vou grifar o Y igual a 3. Está lá, X igual a 2 e Y igual a 3. X igual a menos 2 e Y igual a 3. Vou calcular o que ele quer. O que ele pede? Ele pede X elevado a Y. Ele não quer X nem Y. Ele quer o X elevado a Y. Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou separar meu quadro. E vou colocar aqui, ele quer X elevado a Y. Ele quer isso aqui. Ó, quem é o X? É menos 2. Ele é elevado a Y, que é 3. Quem é menos 2 elevado a 3? 2 é 2 vezes 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 8. Como o exponente é ímpar, o resultado tem um sinal da base, que é negativa. Então, aqui dá menos 8. Menos 8 é a resposta letra A. Está certo? Pô, né, professor? Só tem outra forma de fazer que tem. Eu posso pegar, é 3, então eu faço menos 2 vezes menos 2. Vezes menos 2. 3 vezes. Menos com mais dá menos. Com menos. Uma menos. Com menos dá mais. Com menos dá menos. 8. Do mesmo jeito. Então, essa é a resposta da nossa questão que está na escola preparatória para a cadete do ar. Galera, eu vou agradecer a vocês. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. Obrigado por vocês estarem aqui comigo novamente nessa aula. Estou muito feliz. Nós estamos com mais de 10 mil inscritos. E nós temos mais de 290 mil visualizações. Nosso canal é novo. Só tem um ano. Mas nós estamos bombando aí na internet. Está bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Fiquem na paz. Fiquem com Deus. E, ó. Fui. Fui.